Como fazer gráfico de pizza no Excel? Bom, a primeira coisa que você precisa ter para fazer qualquer tipo de gráfico aqui no Excel é um conjunto de dados. E aqui no meu caso, meu conjunto de dados é essa pequena tabela que tenho aqui. Que tenho os meses, de janeiro a maio, a minha receita em cada mês e a minha despesa em cada mês também. Aqui eu consigo basicamente comparar a receita com a despesa que eu tive aí em cada mês. Bom, depois aqui que você já tem a sua tabela, o seu conjunto de dados prontos, você clica em qualquer lugar da sua planilha para estar inserindo aí o gráfico. Clique em inserir e nessa caixa de ferramentas de gráficos, você escolhe essa opção aqui, inserir gráfico de pizza ou de rosca, como também é conhecido. Vou estar selecionando essa primeira opção, a pizza. E aqui o Excel já nos deu a área do nosso gráfico. Vou estar colocando ele aqui mais para cima. E bom, depois que ele já está aqui selecionado, eu clico com o botão direito sobre ele e venho em selecionar dados. E aqui que a gente vai poder estar adicionando os dados ao nosso gráfico de pizza. Entradas de legenda série. Clique em adicionar. Nome da série. Eu consigo já aqui adicionar o título do meu gráfico. Então eu vou colocar o título do gráfico como receitas. Bom, clico aqui embaixo agora. Olha só, já atualizou de forma automática para a gente. Eu deleto todos esses valores que estão aqui, valores da série. E eu vou estar selecionando estes valores aqui de receita. Clique, segure e arrasto até aqui embaixo. Clique em OK. Aqui onde está rótulos do eixo horizontal, categorias, eu clico em editar. E é aqui que a gente vai adicionar os meses. Clique, segure e arrasto até o final. Clique em OK. E OK novamente. Vocês viram que conforme eu fui selecionando os dados, o Excel foi de forma automática representando aqui para mim no gráfico de pizza. Bom, depois que a gente já selecionou todos os dados aí que vão estar no nosso gráfico de pizza, a gente consegue estar modificando aqui o design do nosso gráfico. Eu clico no meu gráfico e venho em design do gráfico. E aqui, olha só, há bastante opções aí que a gente pode estar selecionando para o nosso gráfico. Eu particularmente gosto bastante aqui, ó, dessa opção, que é o estilo 8. Você só passa o mouse por cima com o Excel e mostra para você todas as opções aí de layout. Bom, eu vou deixar realmente aqui, deixa eu ver. Bom, eu vou escolher aqui o estilo 11. Depois que você escolheu o estilo que você tem preferência, você também pode estar alterando a cor do gráfico. Clica aqui em alterar cores. E aqui, ó, você consegue aí estar escolhendo a cor que mais agrada a você. E é claro também que você consegue estar escolhendo aí o monocromático, que eu também acho bastante interessante. Ele foca em apenas uma cor, mudando aí apenas a tonalidade, né? Bom, eu vou estar deixando aqui em azul, essa primeira opção aqui. Ou pode ser até, quer ver? Esse azul aqui, ó. Paleta monocromática 8. Clica aqui e ainda existe uma outra opção de layout que você pode estar escolhendo aqui para o seu gráfico de pizza. Clica aqui em layout rápido. Só passar o mouse por cima e você vai conseguindo ver aí várias opções que você consegue estar habilitando ou desabilitando aqui com esse layout rápido. Está vendo? Olha esse layout 4. Ele agrupa os meses com a receita, tudo junto aí dentro da pizza. E aqui ele separa os meses, mas não mostra os valores, nem a porcentagem. Aqui ele já mostra tudo, né? O título, os valores e a porcentagem. Bom, eu particularmente gosto de um que deixe todos os valores à mostra, né? Como, por exemplo, aqui o layout 2 ou também aqui o layout 6. Vou estar escolhendo o layout 6 mesmo, acho que fica melhor. Bom, seleciono ele e vocês perceberam que apenas está representada as nossas receitas aqui no gráfico de pizza. Para eu estar colocando as despesas, eu não consigo colocar tudo junto de um mesmo gráfico, tá? Eu não consigo estar colocando mais de duas colunas aí dentro de um mesmo gráfico. Então, para eu fazer isso, eu vou estar criando um novo gráfico de pizza. Mas, olha só o truque. Eu clico no meu gráfico que a gente já fez aqui, né? De receitas. Dou um CTRL C e dou um CTRL V. Olha só, ele copiou e colou o meu gráfico. E agora, o que eu faço? Eu clico no botão direito aqui nesse novo gráfico. Selecionar dados. E aqui onde está escrito receitas, eu clico em editar. Aqui a gente vai escrever, olha só. Despesas. E aqui embaixo, a gente apaga tudo. E seleciona aqui os valores da despesa. E clica em OK. OK novamente. E já está pronto o nosso gráfico de pizza das despesas. Basta apenas aqui a gente mudar a cor, né? Para dar uma diferenciada. Bom, vou deixar aqui. Deixa eu ver uma cor. Pode ser esse laranja aqui, olha só. Agora, temos os nossos gráficos aí de receitas. E também de despesas. Onde a gente consegue ver qual foi a maior receita que a gente teve. Nem porcentagem. E também conseguimos ver aqui a maior despesas em porcentagem, né? A gente consegue agora comparar os dois resultados aí através do gráfico de pizzas. E é claro, além das configurações aqui de layout que eu mostrei, você também pode estar mudando, por exemplo, o layout aqui do título, né? Clicando no título e depois em página inicial, ó. Colocando e tirando do negrito. Mudando a cor dele também, ó. Vou deixar aqui em azul. Vou tentar combinar aqui a cor com o layout do gráfico, olha só. Acho que ficou um pouquinho melhor. Posso estar aumentando o tamanho ou diminuindo. Aqui também, ao lado, eu posso estar deixando em negrito as legendas, olha só. Fica até um pouquinho mais fácil da gente visualizar. Posso estar colocando em azul também. Aqui nas despesas, vou colocar de laranja. Aqui também, laranja e negrito. Bom, pessoal, então é assim que a gente cria o gráfico de pizzas aqui no Excel. E uma coisa que eu quero pedir para vocês é que se inscrevam aqui no canal, porque isso aqui ajuda bastante o meu trabalho. E também, vocês se inscrevendo aqui no canal, você consegue receber todos os vídeos novos aí que eu posto. Ou seja, sempre que eu postar um conteúdo legal aqui no canal, você vai conseguir visualizar, tá bom? Obrigado aí, pessoal, por assistir o vídeo de hoje e até a próxima!